Opa, tudo bem? No último vídeo eu te mostrei o perfil do David Peter no GitHub e instalei e mostrei aqui o bat e não mostrei o FD e o FD é uma das ferramentas mais legais que tem lá e mais populares, inclusive muita gente usa o FD e eu queria mostrar hoje. Então vamos lá. Primeiro deixa eu abrir aqui, olha só a página no GitHub do FD aqui para você ver demonstrações e etc e tal. O FD é uma ferramenta para substituir o comando find. Deixa eu instalar aqui para você ver. Aumentar a fonte aqui para a galera do celular, né? pt install fdfind, essa aí, ó. Ela chama fd-find no Ubuntu porque já tinha um pacote chamado fd, que faz sei lá o quê. Não tive nem curiosidade de pesquisar. Por isso fd-find. Também por isso que, assim como no batch lá, o fd não vai ser instalado com o nome de fd, ele vai ser instalado com o nome de fd-find, olha aí. Então eu vou fazer igual eu fiz lá com o batch, olha só, eu vou fazer um link simbólico de o sr-bin-fdfind dentro de bin-fd, ok? Ah, você podia fazer um alias, claro, tá? Pode fazer um alias, é mais leve, é mais rápido, é melhor e tudo mais, então. É que é um jeito que eu tenho de me organizar aqui, eu deixo tudo dentro do meu bin de home ali e na hora de gerenciar eu sei onde está, então, mas pode ser com ele. Deixa eu entrar nessa pasta aqui, a pasta localhost. É uma pasta que tem um monte de coisa aí, um monte de exemplos que eu fiz. Um exemplo que eu fiz é aquele TankBattle. É esse cara aqui, tá vendo? Aqui dentro tem uma pasta game e assim por diante, tá? Então digamos que eu quisesse achar aqui TankBattle. Então ele achou aqui, tá vendo? Tudo... Opa, é o contrário. É ponto... TankBattle. Eu tô chamando find. Não vai funcionar, né? Desculpa, vamos lá. FindTank. Isso. Ah lá, achou o Tank. Agora sim, deu certo. Tá? Então veja aí a diferença entre o fd e o find. Se eu quiser achar no find um arquivo chamado Tank, eu tenho que fazer o Tank, eu tenho que fazer find menos name tanque ponto asterisco em ponto. E aí ele reclama. Não, peraí, cara. Tem a ordem aqui. Aí, achou. Então o comando no find, eu sempre, cara, eu uso find há 20 anos e eu sempre tenho que consultar. E aqui tá simples. Quando vai ficando mais complexo, eu sempre tenho que consultar. No fd é fd o que você tá procurando e a pasta, ok? Se você não passar a pasta, ele vai procurar na pasta atual. Então olha só, que legal. Tô procurando por Tank. Um outro detalhe interessante é, olha quanta coisa o find me retorna aqui, tá vendo? Olha o fd. Então o fd, por padrão, ignora a pasta do git, tá? Ele, por padrão, ignora também tudo que tiver no seu git ignore. Então o fd, por exemplo, não vai procurar pra você dentro do NodeModules, a não ser que você mande ele fazer isso. E isso é fantástico. Você tá procurando um arquivo seu, não um arquivo que tá no NodeModules, por exemplo. Então, o fd, ele é, nas palavras do autor, ele é opinionated. Caramba, que palavra eu uso pra isso em português, hein? Deixa um comentário aí, quem souber, como é que eu substituo opinionated por uma palavra em português, tá? Ele toma decisões pra você. É diferente do find. O find tem mil opções, mas você tem que estudá-las, escolhê-las. O fd tem mil opções também, mas o conjunto padrão é um bom conjunto, é o mais usado. Então você vai usar muito menos as opções. Você vai usar muito mais só o fd sozinho mesmo, sem precisar passar um monte de opções, etc. Deixa eu dar uma olhada nas opções aqui, vamos ver o que ele tem de interessante, olha só. Tem o "-h", pra incluir diretórios ocultos, tá? Isso é bem legal porque é opinionated, né? Então lembra disso. O find, por padrão, procura dentro de diretórios ocultos e etc. Mostra arquivos ocultos e tudo mais, ok? E geralmente não é isso que você quer fazer. Então o fd não procura a não ser que você passe um "-h". Então parece bastante óbvio, assim, no dia a dia você simplesmente usa fd. No dia que você precisar, puxa, estou procurando, quero procurar dentro do diretório oculto. "-h". O "-i", vai fazer com que ele mostre os resultados que ele normalmente ignora. Então ele ignora os resultados do .gig ignore, do .ignore, e você pode criar um arquivo .fdignore. Pra você colocar o seu conjunto de arquivos que você quer ignorar, que você não quer que o fd procure. Você passar um "-i", maiúsculo, o fd não vai ler esses arquivos. Ou se você quiser, simplesmente que ele ignore o arquivo .gig ignore, mas que ele continue lendo os dele lá e tal, tem uma opção pra isso aqui, "-noignorevcs". Outra coisa que é legal também, é opinionated. O fd, por padrão, ele é case insensitive. Aí outro, case insensitive, case insensitive. Como eu falo isso em português, hein? Então ele não faz diferença entre maiúsculas e minúsculas. O que normalmente é o que você quer quando você tá fazendo uma busca em arquivos numa pasta, né? Agora, se você quiser que ele faça diferença, "-s". "-s", vai fazer diferença entre maiúsculos e minúsculos. O "-a", cara, esse "-a", é bem legal. Deixa eu mostrar pra você, olha só. Você vem aqui, roda um fd, ele vai mostrar pra você os caminhos relativos, tá? Você tá dentro da pasta tank battle. Dentro de tank battle tem esses caminhos aqui. Se eu mandar um fd "-a", ele vai me mandar o caminho absoluto aqui, olha só. Eu tô em barra home, www, localhost, tank battle. E aí, aqui dentro, eu tenho esses caminhos. O "-a", é bem útil às vezes. Às vezes você quer pegar essa saída aqui e jogar num report ou jogar num arquivo que vai ser depois automatizado e o seu script automatizado não vai rodar dentro dessa pasta. Então, acaba sendo bastante, bastante útil isso. Que mais aqui que eu quero mostrar? "-a", assim, vamos pro aqui. "-t", tem o file type, né? Você pode dizer qual é o tipo. Tem o "-e", que é a extensão. Isso aqui, às vezes, é bem útil. Então, você pode vir aqui e passar... Não, eu quero procurar aqui dentro todos os js. "-e", js. E ele mostra todos os js, né? Então, é claro, você poderia fazer assim. Ah, esse é outra coisa legal. Vocês viram que eu dei só fd tank e ele mostrou ali o tank HTML, né? Esse primeiro parâmetro do fd, ele é sempre uma expressão regular, tá? Então, eu poderia vir aqui e procurar, por exemplo, por ponto asterisco nk ponto asterisco. E ele achou o tank ali do mesmo jeito, tá vendo? É sempre uma expressão regular. Então, aqui você não pode usar aquele padrão do asterisco ponto, assim, tá vendo? Opa, não. Isso aqui tá errado, cara. Asterisco ponto não faz sentido. Ok? Então, se eu quiser procurar tudo que termina com mp3, eu posso procurar mp3 dólar. É uma expressão regular e eu vou procurar os mp3. Mas pra eu não ter que ficar lembrando, extensão é mp3, né? É bem prático, bem útil isso aqui. Eu acho bastante útil, ok? E aí, a última coisa que eu queria mostrar pra gente terminar é o "-x". Olha só. O "-x", você pode passar esses argumentos desse jeito aqui, tá? Então, você sabe o "-x", né? "-x", né? "-x", igual no... Quer ver? Deixa eu subir um nível aqui. fd extensão md. Isso aqui vai me mostrar todos os arquivos markdown. "-x", executa, eco, o nome do arquivo, ok? Então, isso aqui é igualzinho no find, tá vendo? "-x", e o comando, né? Só que aqui ao invés de usar assim, eu vou colocar assim. Olha o que acontece. Aí vem só o nome, tá vendo? Só o nome. Ou se eu fizer assim, vai vir o caminho, mas sem o nome do arquivo. Olha lá. Ok? Se eu fizer assim, vai vir o nome sem extensão. Se eu fizer assim, vai vir o caminho com o nome, mas sem a extensão. Tá? Então, aqui é o caminho completo com o arquivo, ok? Se eu colocar barra, vai ser só o nome do arquivo. Se eu colocar ponto, tira a extensão. Barra, ponto, só o nome do arquivo e tira a extensão. E barra, barra, pega a pasta. Ok? Então, aqui eu vou executar um sh-c, eco, eco de novo, eco, o nome do arquivo sem extensão. Eco de novo e bat no arquivo. Assim. Isso aqui vai dar uma saída monstruosa, gigante aí. Eu vou pegar essa saída e vou jogar no bat. Ah, tem algo de errado na minha saída ali. Ah, isso aqui, eu tenho que escapar, senão isso aqui vira um comentário. Tá vendo? Aí ficou um monte de espaço ali. Tá aí. Então, olha só. A minha saída, ela tá vindo aqui de stdin, né? Eu tô fazendo pipe pro back. E eu vou pegar essa saída, essa mesma saída aqui. E na hora de passar pro back, eu vou passar como linguagem markdown. Então, o meu fd vai procurar todos os arquivos de extensão md e vai executar pra eles um sh que vai fazer eco, eco. Eco um título mostrando, título, né? Markdown um título é isso aqui. Assim, né? Desse jeito. É um título em markdown. Mostrando o nome do arquivo, mais uma quebra de linha, mais um eco. Back o arquivo. Back o arquivo vai despejar aqui o conteúdo do arquivo. E eu jogo isso num back passando linguagem markdown. Então, olha só. Eu tenho aqui agora todos os markdowns dessa minha pasta. Tá aqui mostrando readme, tank battle, mostrando readme, jQuery. E aí tá o markdown da jQuery. Olha aí que legal. Deixa eu mandar um mostrando. Opa. Acho que tá vindo maiúsculas, né? Fiz alguma besteira aqui. Vamos lá. Assim. Mostrando. Eu digitei algo errado? Você que tá vendo o vídeo aí. Acho que eu digitei alguma coisa errada. Mostrando. Tá aqui, ó. Mostrando. É engraçado. Tá aí. Vamos lá. Mostrando. Ok? Então, aqui eu posso ir mostrando todos os readme aqui, passando um por um. os readme e demais markdown, né? A maioria é readme. Mas tem aqui, por exemplo, um change log, que é um markdown também. Issue template. Ok? Bom. O fd, assim como o back, é feito na linguagem Rust. Eu recomendo que você dê uma olhada em Rust. Rust é uma ideia muito interessante, cara. A galera do Rust está construindo um ecossistema. Construindo uma linguagem para substituir com vantagens o C e o C++, né? As linguagens da série do C, que são as linguagens usadas até hoje para fazer ferramentas de linha de comando, que precisam de performance, etc. Então, isso que o Python e o Ruby são para o mundo da web, das linguagens de script, etc. O Rust é para as linguagens compiladas. É bem legal. É bem interessante. Tá. Minha analogia não é perfeita. Mas dá uma olhada em Rust. Você vai ver. Você vai entender, tá? Então, por isso que é tão rápido. Esse é um dos motivos. Outro motivo é que ele usa processamento paralelo, o fd. Então, se você tem oito cores de processamento na sua máquina, o fd vai levantar oito processos rodando ao mesmo tempo, quando você rodar o fd em algum comando, tá? É importante você saber, então, que a ordem dos arquivos no fd, quando você mandar para um "-x", a ordem de execução não é determinística. A ordem de execução vai depender dos seus processamentos, do que está rodando ali, etc. E é importante você saber isso. Eventualmente você pode contar com esse fato e não vai funcionar. Você vai ter que jogar a saída num sort para depois fazer o que você tem que fazer, se você precisa que a ordem seja determinística. Não consigo ver uma situação em que você realmente precise, mas é importante, é bom você saber. Fd está aí a dica para você, para mim, substituir o Feink com muitas vantagens. Legal? O que você está achando aí dessa série de dicas de terminal? Deixa comentário. Deixa comentário também falando do que você gostaria que a gente falasse aqui. A gente está sempre lendo os comentários para ver do que falar, aquilo que você acha que vai ser útil para você. Valeu! Tchau! Tchau, tchau!